Música Música Sei que o povo de mim não vai parecer, mas você não me ajudou, mas não me ajudou E no banco toda hora pra colar O meu corte te amou A gente sabe que o clube é diferente A ligada que não entra na sala é quente E não conhece a que fosse relata uma vacução Em qualquer lugar pra gente é bom E desistindo a sentir barra na culpada Marreola e se amarra na pegada E não quer entender a vontade de viver Vai ainda perder o brilho, ok A gente sabe que o clube é diferente A ligada que não entra na sala é quente E não conhece a que fosse relata uma vacução Em qualquer lugar pra gente é bom E desistindo a sentir barra na culpada Marreola e se amarra na pegada E não quer entender a vontade de viver Vai ainda perder o brilho, ok Só eu e vou Se amar E se promete não mais procurar Floresta E se amarra na culpada é